É isso aí. Agora são 6 horas e 37 minutos, mas ainda falando nessa questão da temperatura, da umidade relativa do ar, gente, os valores da umidade relativa do ar seguem níveis alarmantes. A previsão do tempo não indica chuva para Três Lagoas agora neste mês de agosto, pelo menos nos próximos dias. E a umidade relativa do ar está muito baixa. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre esse assunto. A meteorologia já tinha previsto que neste inverno as chuvas seriam abaixo da média para a região leste de Mato Grosso do Sul. Sem o fenômeno El Ninho e sem a Laninha, o inverno tem se apresentado mais quente e mais seco em relação aos últimos anos. No domingo 28 de julho, a umidade relativa do ar chegou a registrar 14%, praticamente o nível de deserto. E muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que estabelece que os índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Tempo seco é ruim para o meio ambiente e para nós humanos. Em horário de pico, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, recomende-se muito cuidado e evitar a exposição ao sol. Para quem tem filho pequeno, sabe dos riscos e tem feito de tudo para amenizar a secura, como explica o Tiago. Faz bastante inalação e lavagem nasal. Bastante. E à noite, na hora, para dormir? Antes de dormir, é a lavagem nasal. Frequente, mas a gente faz. Que médico receita. Sim, lá tem um umidificador dentro do quarto, fica ligado direto. Tanto no quarto quanto na sala, na casa toda. Exatamente, Tiago. Tem que buscar de qualquer forma umidificar os ambientes. De acordo com a meteorologia, há uma frente fria se deslocando do sul do país e deve provocar mudanças na temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul. Mas essas massas polares não serão significativamente baixas em Três Lagoas. O mês de agosto começa, então, com essa frente fria. Mas e a chuva? As chuvas continuam com suas irregularidades e mal distribuídas em agosto e setembro. De acordo com a previsão do tempo, para o mês de agosto, deve chover em Três Lagoas de 10 a 18 milímetros. Muito pouco. Outras cidades da Costa Leste que vão registrar esses baixos volumes são Paranaíba, de 5 a 10 milímetros, e Cacilândia, de 10 a 22 milímetros. E para quem sofre de problemas respiratórios, é bom se cuidar. Como a cantora Edmar. É por causa do tempo, né? O tempo está muito seco. Aí causa, a gente está todo mundo ficando com tosse, gripe, né? E tem que prevenir. Eu estou me prevenindo. E na hora de dormir, o que vale fazer em casa para tentar amenizar a secura? Ah, a gente sempre usa aquele... Isso. O unidificador. Eu uso o unidificador. Situação mais grave para quem precisa trabalhar exposto ao sol extremo. A dona Adriana Siqueira do Carmo é auxiliar de limpeza gerais. Ela e a equipe realizam a varrição em vias públicas e praças. Ela contou que tem ficado gripada com frequência, por conta da poeira do calor. Para amenizar, sempre anda com uma garrafa dessas de dois litros cheia de água. Está muito ruim, a gente fica gripado direto. Eu tento rouca também. Para tentar amenizar essa secura? Água. Muita água. Que é a minha e da minha colega. E o inverno tem castigado e a previsão não é nada animadora. No domingo, dia 28 de julho, a umidade relativa aqui em Três Lagoas foi de 14%. Na tarde de segunda-feira, melhorou um pouco, 24%. Mas ainda em níveis alarmantes. Cidades do Mato Grosso do Sul lideram o ranking nacional de menor umidade relativa do ar. No último final de semana, com nível preocupante que favorece queimadas e prejuízos à saúde. Teve região que alcançou umidade de apenas 13%. Para se ter uma ideia da sensação desértica, das 10 cidades com menores valores, o estado ocupa sete posições na lista. E Três Lagoas está entre elas. Em Aquidauana, Corumbá e Coxim, 13%. Em Umirim, no Pantanal, também 13%. Costa Rica, Miranda, Três Lagoas, 14%. Na capital, 15%. Chapadão, Jardim e Paranaíba fecharam com 15% a umidade relativa do ar. O coordenador da Defesa Civil, inclusive, ressalta o alerta para os cuidados com a saúde. Como pontua João Luiz. Passando para reforçar o alerta de baixa umidade relativa do ar, nível laranja. Ontem foi registrada a umidade relativa do ar em Três Lagoas em 14%. Isso é muito crítico. E é um problema sério para aquelas pessoas que têm problemas respiratórios para crianças e idosos. E pedimos encarecidamente a toda a população que evite colocar fogo em lixo ou em terrenos baldios. Essa prática é proibida e é criminosa.